Olá, caminhantes! Sejam muito bem-vindos a esse canal. E a esse lugarzinho lindo no interior do Mall Redondo, que além de tudo isso aqui é um café colonial. Estamos fazendo o roteiro turístico Morro de Amores. E se tu quiser vir com a gente, é só se inscrever no canal, deixar o like no vídeo e bora lá! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o urbanista caminhante começa aqui, bem no meio da estrada. Nós estamos no município gaúcho de Mall Redondo. E essa aqui é a colônia Rincão da Caneleira. Essa colônia aqui pessoal é super fácil de acessar, porque ela é a primeira. Se tu tiver vindo pela BR-392 e pegar a rótula de acesso para o município. E é um acesso super bom, porque a maior parte dele é asfaltado. Só depois que a gente pegou um trechinho de estrada de terra. E aí nós chegamos até aqui, que é o acesso para o café colonial Paiol. Se tu quer conhecer esse trajeto bem detalhadinho, vai no vídeo anterior. Que tá aparecendo aqui na parte superior da tua tela, à direita. Vale a pena vocês verem, porque esse trajeto é muito bonito. Se tu é novo por aqui e tá chegando agora, eu vou aproveitar pra te contar que aqui no canal a gente tem uma playlist toda dedicada pra um roteiro turístico que foi desenvolvido aqui no município do Mall Redondo. Fazem parte desse roteiro diversos empreendimentos ligados ao lazer, turismo, gastronomia. E um desses pontos de interesse do roteiro turístico é esse que a gente vai visitar hoje, o Café Paiol. Mas se tu quiser aproveitar pra conhecer os outros empreendimentos aqui do roteiro Morro de Amores, é facinho, já vou deixar a playlist linkada aqui em cima pra ti no card. Mas vamos parar de conversar, porque aqui a gente só tá a 300 metros do Café Colonial. Então bora lá pegar o carro pra completar esse trechinho. Tchau! 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 E olha a vista que a gente tem já na chegada do Café Colonial. Bem nessa direção aqui fica o município de Kanguçu e não fica muito longe não. Mas antes de chegar lá tem uma outra comunidade que a gente quer visitar também. Só que eu não sei se vai dar tempo ainda hoje, vamos ver. Tchau! Na verdade essa aqui é a nossa segunda vez aqui no Café Colonial. Lá quando a gente começou a fazer o roteiro de Amores aqui no canal, esse aqui é um dos lugares que tava lá no inicinho da nossa lista pra mostrar pra vocês. Só que infelizmente a gente não encontrou ninguém, mas hoje deu certo. Tchau! Tchau! E aí E aí E aí E aí O que vocês acham, gente? Tá sendo bem recebido aqui ou não? Provavelmente vocês vão ter que tomar um Dramin depois de assistir essas imagens, mas a recepção foi tão emocionada que eu quase caí no chão, literalmente. E por falar em recepção, eu quero deixar registrado aqui o meu muito obrigada à dona Jurema, que é a proprietária aqui do Café Colonial. Porque como tinha uma plaquinha de fechado ali na frente, o que a gente fez? A gente chegou aqui e antes de mais nada, subiu ali pra ver se tinha alguém em casa. Conseguimos conversar com ela e ela nos liberou aqui pra mostrar o lugar pra vocês. E só pra deixar essa informação aqui pra vocês, o Café Colonial tá fechado agora no inicio do ano, mas logo logo ele já volta com tudo. Então como sempre, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo as redes sociais aqui do Café Colonial. E aí vocês vão acompanhando por lá pra saber quando volta tudo certinho, beleza? E por lá também vocês vão conseguir o telefone de contato pra fazer agendamento. Até porque pelo que eu vi em algumas publicações, eles também recebem por aqui grupos de turismo. Só que aí pessoal, sempre se lembre de agendar com a dona Jurema, né? Não vamos deixar ela mal. Eu tava falando pra dona Jurema que aqui no Morro Redondo, o roteiro turístico Morro de Amores, foi uma das primeiras coisas que a gente mostrou aqui no canal. Tá nessa playlist que tá aqui em cima aparecendo na tua tela. E a gente cobriu muita coisa desse roteiro. Alguma coisinha ficou pra trás. Mas aos pouquinhos a gente vai completando essa playlist. Mas agora vamos dar meia volta aqui. Porque afinal de contas o café, que é o que interessa, fica pra lá, ó. Buenas, o Café Colonial tá fechado. Mas se vocês tão achando que a gente vai sair daqui hoje sem pelo menos uma delícia da colônia, vocês tão muito enganados. Pra começar, a gente já foi recebido aqui uma degustação do suco de uva natural que eles fazem aqui. Mas eu tenho um outro segredinho pra contar pra vocês. Pessoal aí que é de Pelotas vai entender o que eu tô falando. Lá no centro de Pelotas tem uma feirinha que acontece toda semana no Largo do Mercado Central. Acho que é quinta-feira, se não me engano. E nessa feirinha normalmente tem uma fila pra comprar uma rapadurinha de amendoim super famosa. Adivinha de quem é a rapadurinha? Daqui da Dona Jurema. Então a gente pode sair daqui sem o Café Colonial hoje, mas o estoque de rapadurinha já tá garantido. Já tá lá no carro. Super bonito aqui, né pessoal? E pra nossa esquerda falaram que tem um mirante e playground pras crianças. Vamos ir atrás agora pra conhecer. Oh, aqui já fica o salão do Café Colonial. A gente já volta aqui. Primeiro vamos conhecer a área externa. E o nosso guia já tá nos mostrando o lugar do mirante. A Dona Jurema tem um guia super eficiente aqui. A Dona Jurema tem um guia super eficiente aqui. Olha só as vistas aqui de cima. Tem até um açude ali. Onde por sinal nosso amigo guia turístico tava nadando agora há pouco. E nessa direção aqui pessoal fica o Arroio Cadeia. A gente percorreu um grande trecho dele pela Estrada da Cachoeira. Isso lá nos primeiros episódios sobre o roteiro turístico Morro de Amores. É pra lá que ficam as cabanas Tessman, o campo em pousada Tropeiro Velho, a pousada da Cachoeira. Tudo isso tá na playlist que eu falei pra vocês, aqui em cima. Aqui a gente tá do outro lado do Arroio Cadeia. Ah, e aqui pra trás fica o Play, olha só. Bora conferir a vista a partir do balanço. E aí E aí E aí E aí E olha quem tá estacionadinha ali embaixo da cobertura. É a Fubica da Alegria que faz passeio com o pessoal por aqui. Vocês tão vendo aquela construção mais alta ali atrás? Ali a dona Jurema falou que era uma antiga estufa de fumo. Que é um tipo de produção super forte aqui na região. Mas vamos entrar ali um pouquinho pra conhecer o café por dentro? Na entrada já tem um mapinha com todos os empreendimentos que participam no roteiro turístico. Nós estamos no número 4. E aqui é onde normalmente ficam as delícias do café colonial. Esse balcão aqui fica tapado de coisa boa. Lá no Facebook oficial deles tem umas imagens pra vocês terem uma ideia. Vou mostrar uma foto só pra vocês pra deixar com vontade. O bom é que esse vídeo vai ao ar às 5 da tarde. Nesse horário tá todo mundo com fome. Eu só tô ajudando a piorar a situação de vocês. Ali em cima da mesa, ó, tá o nosso suco de uva e umas comprinhas. E olha só que legal. Aqui tem uma imagem aérea de toda a propriedade. Inclusive aqui dá pra ver bem direitinho aquela parte mais alta que era estufa de fumo. Fica bem aqui atrás do salão. E aproveitando essa caminhada aqui em meio à natureza, eu vou puxar aquela sessão que vocês tanto gostam de divulgação aqui no canal. E essa dica é super especial pra ti que mora em Pelotas e gosta de trilha. Porque o Sesc Pelotas tá organizando no dia 21 de abril agora, um passeio chamado Trilha do Morro Redondo. Esse passeio sai de Pelotas e eu sei que um dos empreendimentos que tá participando é a Posada da Cachoeira. Mas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link com os contatos pra mais informações. E reforçando uma dica que eu deixei aqui no episódio anterior. Tá acontecendo agora aqui no Morro Redondo. E eu tô usando presente porque esse vídeo tá indo ao ar no canal no dia 23 de março. Então tá acontecendo aqui no Morro Redondo a quinta-feira do artesanato e dos produtos coloniais. Que vai de sexta-feira 22 de março a domingo 24 de março. Então fica ligado que ainda tá dando tempo de aproveitar. E junto com ela esse ano tem uma novidade. Que é o primeiro encontro colonial de motorhomes da Serra dos Tapes. E eu vou aproveitar que a gente tá indo agora aqui em direção ao carro. Pra me despedir de vocês porque hoje o urbanista caminhante fica por aqui. Mas eu vou deixar um spoiler. Pro próximo episódio a gente vai continuar caminhando aqui no Morro Redondo. Onde será que nós vamos? Tu só vai descobrir se assistir o episódio semana que vem. Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!